Stedra, um mais um. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar, neste momento, a Fundação do Rio Grande do Sul do Sindicato dos Desmontes Veiculares. Para quem não sabe, este é um sindicato que reúne aqueles antigos ferros velhos, as empresas que fazem o desmonte de veículos. No Rio Grande do Sul foi feita uma lei muito boa e que regulariza isto. Nós sabemos que em todo o Brasil os veículos roubados, furtados, muitas vezes são desmontados e através desses desmontes irregulares. No Rio Grande do Sul está sendo oficializada a profissão, está sendo através da regulamentação todo veículo que vai para desmonte tem que ter nota fiscal e por isso nós saudamos o presidente Dagoberto, recém-eleito presidente desse novo sindicato importante para a nação, importante para regularizar essa situação que vinha gerando conflitos. E hoje, quem quer estar em dia, adote a nota fiscal, quem quer estar em dia, se associa ao sindicato. Isso é um exemplo importante do Rio Grande para o Brasil, a regulamentação desses desmanches veiculares. Também queria saudar, senhor presidente, aproveitar os últimos 40 segundos para saudar as manifestações de rua que aconteceram de forma pacífica. Estou falando das manifestações pacíficas que pediram em todo o Brasil uma nova ordem, uma reforma política com menor peso econômico, uma reforma política que privilegie a luta dos trabalhadores, a luta de todo o povo brasileiro. Por isso, deixo aqui a nossa mensagem e apoio a todas as manifestações que ocorreram nas capitais brasileiras de forma pacífica e que mostraram que o povo brasileiro quer mudança sim, senhor presidente.